Gente, ó, foi preso suspeito de matar um senhor de 74 anos na rodoviária lá de Cascavel. Lembra aquela história que nós mostramos pra você ontem? Em depoimento, ele disse pra polícia que sofre de esquizofrenia e estava em surto no momento do crime. Camila, a minha pergunta pra você é, essa história pra polícia colou ou os policiais estão suspeitando que não é bem assim? Olha, Riva, a investigação deve continuar, viu? Mas depois desse depoimento, ele foi direto pra cadeia pública aqui de Cascavel. Ele foi preso aqui na cidade ainda ontem. Ele estava hospedado em um hotel. Os policiais chegaram até ele a partir de uma denúncia da população. Eles fizeram essa denúncia anônima pra polícia depois que as imagens desse rapaz foram divulgadas. No quarto em que ele estava, os policiais encontraram a faca utilizada no crime e também a roupa que ele usava. Além disso, eles encontraram também alguns medicamentos controlados. Ele foi direto pra delegacia, então, pra ser interrogado. E durante esse interrogatório, foi exatamente isso que ele disse pra polícia. Que ele tem esquizofrenia e que ele estava em surto no momento desse homicídio. Ele disse ainda que essa vítima era uma pessoa completamente aleatória. Que ele nunca tinha visto esse idoso e que não tinha nenhum motivo pra cometer esse crime. A gente tá falando, então, desse homicídio que aconteceu durante o fim de semana aqui em Cascavel, na rodoviária aqui da cidade. Esse idoso de 74 anos, o Genésio Maia, ele foi encontrado morto a facadas dentro do banheiro masculino. Imagens do circuito interno da rodoviária, elas mostram esse principal suspeito. Elas mostram que ele entra caminhando tranquilamente pelos corredores, ele vai até o banheiro. E exatos sete minutos depois, ele é visto novamente nessas imagens de câmeras de segurança, dessa vez correndo. E aí ele foge, então, da rodoviária de Cascavel. Dois dias depois, a polícia encontrou, então, esse suspeito, como eu disse, hospedado em um hotel aqui da cidade. E, claro, a polícia agradeceu também o apoio da comunidade, né? Porque só foi possível encontrar esse homem tão rápido, porque as pessoas fizeram a identificação dele a partir das imagens divulgadas e fizeram a denúncia anônima. Riva. Gente, a pessoa, ela pode ter a noção que ela tem esquizofrenia. Mas ela ter a percepção de que ela teve um surto e dizer que fez isso num surto, eu já começo a duvidar. Por isso, precisa, óbvio, de laudo, de psiquiatras forenses, de uma série de coisas, para dizer se de fato foi isso ou se é apenas uma desculpa. Quem consegue perceber o surto normalmente e o surto violento é quem está fora do surto, as pessoas que estão em volta. Normalmente, a pessoa que passa pelo surto, ela não tem a noção de que teve um surto e fez o que fez. Certo? Mas pode acontecer? Óbvio que pode. Ninguém está dizendo que não. Mas a explicação é que chama a atenção. E é isso que precisa ser investigado a partir de agora. Minha amiga...